O pastor vive no campo, muitas vezes sem gasalho. Deita-se ouvindo os balidos, acorda ao som do chocalho. O pastor alentejano, tem seu campo por companhia, nos campos do alentejo, onde passa noite e dia. O pastor alentejano, tem seu campo por companhia. O pastor alentejano, tem seu campo por companhia. O pastor não tem medo, para ele nada é estranho. Debaixo do arvoredo, aguardar o seu rebanho. O pastor alentejano, tem seu campo por companhia. Nos campos do alentejo, onde passa noite e dia. O pastor alentejano, tem seu campo por companhia. 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 O pastor alentejano, tem seu campo por companhia.